Olá pessoal, tudo bem? Vocês podem estar estranhando hoje as ferramentas aqui do trabalho Mas é que hoje não vai ter projetinho não Hoje eu vou fazer um passeio, uma pescarinha Com a família de nós e minha esposa Aí eu quero gravar uma parte da viagem e uma parte do... Para as pescarinhas, então... Bora lá, tudo mais E logo no começo da viagem, um probleminha nos freios Mas tudo resolvido, agora segue a viagem É, ué Música 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 Depois de Martim Campo. O pescador lá. Opa! Mostrou um pedacinho ali que de outra vez a gente veio cá para pescar aqui e acampou. A gente acampou debaixo de umas árvores ali. A gente tem aquele senhor lá embaixo. Opa! Agora a gente vai seguir em viagem que ainda falta um pedaço bom para o chão ainda. Pegando poeira. Poeira aqui tá braba. Olha só o doente. Aqui é o rio Indaiá que deságua lá na barra de Três Marias. Perto da balsa. Aqui é o rio Indaiá que deságua lá na barra de Três Marias. Perto da balsa. Antigamente parece que tinha um carrinho que atravessava num cabo de aço aqui. Então ele aqui é poste branco ali perto da casinha. Olha a casinha. Olha a casinha. Carrinho. A turma tá tudo ai. Vão lá. Vão lá. mais uns 15 quilômetros, mais ou menos, a gente chega lá, no destino. Dois mil anos depois. Enfim chegamos. Nosso destino. Hora do acampamento. Hora do acampamento agora. O nosso cantinho. O mapa fez vontade. Só fez vontade. Aqui são os Tucunaré, os Bucudo. Os Bucudo, os Bucudo, os Bucudo. O Bucudo, os Bucudo, os Bucudo. O Bucudo, os Bucudo. Tchau. E aí, galera. Vou fazer uns arremessos pra ver se a gente pega os Bokudo e... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto